Meu nome é Neto e você está no Cabonga! E no vídeo de hoje a gente está aqui na praia do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca e como eu falei pra vocês, eu ia testar aqui a GoPro com o Media Mode pra testar o áudio vocês estão vendo agora a GoPro, estou mostrando a GoPro pra vocês que está inclusive com o bastão do short que a gente fez aqui no canal, porque o intuito desse vídeo é testar o áudio da GoPro no vento máximo aqui da praia da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro vamos dar uma volta na praia aqui, estou contra o sol agora, testando aqui o áudio e vamos dar uma volta aqui, fora, pra testar o vento eu vou voltar, a gente vai pegar o vento de frente agora e vai pegar o sol, quer ver? agora sim, de frente pra esse sol lindo aqui na praia da Barra da Tijuca areia limpinha, testando o áudio com vocês vamos dar uma volta aqui na praia pra testar o vento como eu falei, o intuito desse vídeo era trazer a GoPro na praia com o Media Mode pra testar o áudio e a captação da voz porque eu testei com o microfone da Rode acoplado eu testei o Videomic Go e testei também o Rode Videomicro o Videomicro é melhor que o Rode Videomic Go então, eu queria... mas eu cheguei a uma conclusão que eu queria mostrar pra vocês com o Media Mode eu cheguei a conclusão que para a GoPro especificamente para a GoPro é melhor o Media Mode e eu queria trazer num local que tem muito vento, muito barulho o pessoal conversando, é som o intuito aqui é captar a minha voz e eu queria trazer esse vídeo nessa paisagem linda aqui da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro pra vocês que estão viajando com a gente aqui no canal beleza, espero que vocês tenham gostado do vídeo em comparação com o Media Mode da GoPro com o áudio, a minha voz, com essa ambiência toda do mar, da praia e do vento se você chegou até aqui e não é inscrito no canal se inscreva no canal clique no sininho para não perder nenhum vídeo legal como esse dê o like, dê o like falando bem longe agora da GoPro aqui dê o like, compartilhe com todos que você quiser muito obrigado, até o próximo vídeo e... CABOLGA! E ahhh... Música... 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 Música...